Ah tá, pronto Nenhum espectador Pronto, a gente está voltando Fomos derrubados Deixar o pessoal Entrar aí de novo É, o pessoal Vem entrando aos poucos Quem é que está entrando aqui? Tem muita gente legal, cara Eu sou muito Eu tenho essa coisa Eu sou muito fã de algumas pessoas Eu adoro, eu adoro Eu gosto Não é problema, mas eu adoro Eu fiz carnaval na Entendente Sim, os dois anos foram bem ruins Pela dificuldade que é a Entendente Magalhães Foram bem ruins O melhorzinho foi o da Cabo Sul Terminei um trabalho Na União do Parque Curicica No ano passado Retrasado Terminei um trabalho que começaram E não terminaram lá E aí me chamaram pra terminar Eu terminei e não me pagaram até hoje João Vitor, meu amor O Diogo desfilou comigo O Diogo, meu amigo incrível Maravilhoso também Maior destaque do canal Eu te amo Vamos lá A gente estava falando do que mesmo? Você perguntou sobre as minhas inspirações Eu acho Isso Meu processo de criação Ah, meu processo de criação Exato Olha, eu não sou formado academicamente Não tenho nenhuma formação acadêmica Mas Eu me pego muito Em tudo aquilo que eu aprendi até hoje Sobre o carnaval E vou aprendendo aos poucos Eu tenho essa sorte De ter também contato E trabalhado com diversos carnavalescos E ter sugado deles Tudo aquilo que eu fui precisando Pra me formar Eu não consigo dizer exato Eu acho que Primeiro Primeiro o enredo Que aliás é um processo bem difícil pra mim A escolha do enredo Pra mim acho que é um processo mais difícil Porque se eu não consigo falar Com propriedade Sobre o enredo Que eu quero levar Eu não consigo tocar o projeto pra frente Me trava muito Me trava absolutamente Assim E quando eu digo falar com propriedade É que aquilo tenha profundidade Então o enredo que eu estou desenvolvendo Ele tem que ter uma certa profundidade E se não for uma profundidade É de Não de pesquisa Mas de conteúdo Tem que ter no mínimo Então uma profundidade emocional De alguma maneira Aquilo tem que entrar Dentro da minha cabeça E dentro do meu coração Pra que eu consiga fazer Iniciar o meu processo de criação É Um dos processos Por exemplo Foi o processo Agora do enredo A sossego Era um enredo Que eu já tinha pronto Que era uma curiosidade minha Fazer um enredo Sobre O mundo indígena Sobre essa estética indígena Sobre a estética indígena Mas a estética Não era suficiente Pra mim E aí Eu fui pesquisando Fui pesquisando Fui pesquisando Consegui encontrar Vários caminhos incríveis E apesar de estar muito satisfeito Com o enredo Até um certo momento Ele não conseguia Ter uma profundidade De uma mensagem E aí eu consegui Encontrar isso Agora no momento da quarentena Consegui me apegar E entender Como que esse enredo Ele poderia fazer diferença Na apresentação Da escola de samba Eu tenho uma coisa Na minha cabeça Que me tira muito O sossego Que me tira muito A paz Que me tira muito A paz Enquanto eu estou criando Que é O interessante Se aquilo Pode ser bonito Pode ser legal Mas eu sempre procuro Entender se realmente Aquilo é interessante Seja pela forma Seja pela combinação Da cor Seja pelo Pelo assunto Eu não sei Sempre tem que ter Alguma coisa Que é interessante Pra que eu possa Estar levando Sabe Isso me tira muito A paz Enquanto eu estou criando E eu não consigo Chegar num ponto bom Se eu não Mostro pra uma pessoa E eu não espero Que a pessoa diga Tá lindo Mas eu falo Que a pessoa diga Nossa Legal isso Interessante Talvez Caminha Eu acho que Isso me tira muito A paz E eu gosto muito disso E aí eu acho que O meu processo É um pouco assim O enredo Que vai ser Da Moca Que a gente vai lançar Agora no dia 15 E também é isso Era um enredo Que a gente já tinha guardado Eu tenho um parceiro De trabalho Que a William Tadeu A gente já tinha Esse tema guardado E eu sinceramente Eu não sei Pra algumas pessoas Que trabalham Direto com isso O processo Do ano passado Do enredo Do Abdias Foi muito difícil Pra mim Porque eu me senti Muito cobrado Com a representatividade Do enredo Tinham várias Questões importantíssimas Que estavam ali dentro Eu fui cobrado Até a hora Do desfile De pessoas Do movimento Que falavam Ah, mas isso Não devia ser assim Isso devia ser assado Ah, mas isso é o quê E aquilo me tirava Muito o fôlego De estar cuidando Da parte Da parte operacional Do carnaval De estar fazendo Um carnaval gigantesco Que era o carnaval Da Moca E também cuidando Desses meandros Do movimento E de entender Que tinha gente Que queria que ficasse De um jeito Tinha gente que falava Que era de outro jeito E isso me sugou muito Me sugou muito E me levou Me trouxe a muitas dificuldades No processo final Do carnaval Mas Eu consegui Superar isso Durante Eu até conversei Muito com a Moca Eu falei Olha, eu não quero Agora levar Um enredo Com tanta Representatividade Entre aspas Eu acho que Como é que eu posso falar Com tanta Força De mensagem Porque eu tô Sugado Eu tô muito cansado Eu tô muito cansado O processo do ano passado Foi cansativo Pra mim Demais Só que Cara Eles não deixam A gente em paz Sabe Eles não deixam O Estado Não deixa a gente Em paz Sabe As pessoas Os racistas Não deixam a gente Em paz Então Eu me sinto Na obrigação De falar Sabe Eu não consigo ver O enredo Que eu preparei Pra Moca Sem Sabe Sem concluir De que ele Pode levar Uma coisa De mensagem Pros meus Pros meus Sabe Pras pessoas Que eu quero falar Sabe Eu quero me comunicar Com essas pessoas E às vezes Por mais que seja Muito complicado Seja muito difícil E pesado Pra mim Eu me sinto Tão nessa obrigação Cara Que eu não consigo E aí Essa semana Eu tive um surto Aqui em casa Um surto No bom sentido Porque eu falei Assim Eu liguei Fiz uma chamada De vídeo Com o pessoal da Moca Falei assim Não Desculpa Eu entendo Que a escola Queria manter Essa vibe Do enredo afro E tal Que a princípio Não era a minha escolha Mas Eles estão Eles estão Matando a gente Todo dia Cara Eles acabaram De matar um menino De casa na favela Mataram outro Que estava entregando Cesta básica Eles estão matando A gente Todo dia E eu vou fazer Um enredo Entre parênteses Afro E não vou falar Do que envolve isso Porque se eu estou falando De africanidade Se eu estou falando De negritude Eu tenho que falar A que ponto Isso está chegando Hoje em dia Eu não consigo Não fazer Essa ligação Essa ligação E aí eu fico brigando Com o meu próprio consciente De entender De que Porra Eu tenho que falar Não adianta não querer É cansativo Às vezes Às vezes É difícil Às vezes Parece até Não sei se é Como se chama Pedante Sabe Ficar Porque as pessoas falavam Você está se aproveitando Da situação Mas eu tenho que me aproveitar Exatamente Desta situação Porque se eu não consigo Falar através Da minha arte Eu vou falar Aonde Eu sou um E a importância Do enredo Que eu levo Para a escola de samba Eu sempre digo isso Em todos os lugares O meu enredo Aquilo que sai Da minha cabeça Outros meus colaboradores Que estão comigo Eles falam diretamente Com duas mil pessoas Que participam De uma escola de samba Essa escola de samba Vai fazer um samba Que vai Para um Que vai falar Para as não sei quantas Outras mil pessoas E essas mil pessoas Vão levar Para outras pessoas E eu não vou Dar um enredo Eu não vou dar A mensagem Dentro do meu enredo Eu vou dar a mensagem sim Sabe Para quem não sai Eu já falei Agora foda-se O enredo da moca Volta a ser um enredo De africanidade Mas vai voltar A ter a mesma mensagem De antes Porque eles continuam Matando a gente Eles continuam matando A nossa gente lá E aí a escola de samba Vai sambar durante o ano Cantando o esquindor O esquindor Cantando as palavras afros Cantando o cacete a quatro E não vai falar Que estão matando preto No país Vai falar sim Sabe Eu vou fazer de tudo Para fazer essa amarração Para que isso aconteça E o meu enredo Ele vai de novo Terminar com essa mensagem Porque é impossível Eu preto Não chegar e falar isso Eu me sinto mal Eu me sinto mal De criticar As escolas de samba Que fazem enredo afro Por fazerem enredo afro E eu Tendo a oportunidade De falar Eu vou falar É isso É afro Porque o corpo africano Na diáspora Que está tombando Não deixa de ser afro Eles não deixam A gente em paz Eles não deixam A gente em paz É foda E eu fico triste Porque as vezes Eu não sou um cara Que tem a cabeça fechada Sabe Eu gosto de dialogar Eu sou geminiano Eu acabei de entrar O sol em James Acho que é por isso Que eu estou falando assim Tá gente O meu sol está latente Está batendo Sabe Mas o que que acontece Eu entendo as vezes As pessoas que ficam falando Porque elas querem consumir O desfile da escola de samba Elas querem consumir A variedade do desfile A variedade do discurso E eu acho ótimo também Que o discurso seja variado Eu acho que a estética Tem que ser variada O discurso tem que ser variado O toque da bateria Tem que ser variado Cada um na sua característica E indo pra Sapucaí Pra disputar Porque eu gosto Eu gosto até da disputa A disputa da escola de samba É uma intriga Sabe Eu gosto dos meandros De falar Não a gente vai fazer desse jeito Porque desse jeito A gente vai ser melhor Eu gosto disso também Isso me instiga muito A fazer o carnaval Mas Eu entendo As vezes que as pessoas falam Ah mas Esse assunto já está batido Esse assunto é aquele Que não sei o que Mas caralho cara Não tem como Eles não estão deixando a gente em paz Cara E me dói as vezes As escolas de samba Que tem a oportunidade De falar E não falarem Sabe Tipo Eu fico vendo As vezes me dói Quando a escola de samba Solta um medo É Eu não tenho nada a ver com isso Mas eu sou sambista E como sambista Eu tenho esse direito Eu já diria Esse brandão E eu acho que Me dói um pouco As vezes Que a escola de samba Pode levar Um certo assunto Mais profundamente E fazer disso Um movimento Dentro da sua comunidade E não consegue Ela não consegue Se aprofundar Nisso Entendeu? Ela não consegue Se aprofundar nisso E sei lá Cara Aqui você deve Essa não Profundidade Na abordagem Dos assuntos Você acha que é Uma falta de conhecimento É Uma Dificuldade de pesquisa O que que é? O que seria Essa Cara Eu não Pode falar Eu não posso dizer isso Porque Eu não sou totalmente Conhecedor de tudo Sabe? Eu não posso falar É falta de conhecimento Das pessoas Porque eu não conheço Sobre tudo Eu não sei sobre tudo Mas Quando eu me proponho A fazer Eu vou até o fim Disso Sabe? Porque eu quero entender Todos os caminhos Que aquele assunto Me leva Então Eu não sei Eu não Não vou dizer Que é falta Às vezes as pessoas Não querem fazer E se sentem Obrigadas a fazer Sabe? Às vezes pode ser isso Às vezes pode ser Que as pessoas Não queiram fazer Ah Mas a escola quer O enredo afro E não sei o que E tal E sei lá Não sei Mas a pessoa Não quer fazer Ela faz lá O conto Do orixá Que casou com não sei o que Que não sei o que E tal E leva pra avenida Mais do mesmo Mas Eu acho O Gustavo Me ensina muito isso O Gustavo mesmo O Gustavo Eu já falei Sobre como ele é meu professor E sobre como ele Me inspira O Gustavo Me ensina muito Sobre pesquisar 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 Porque a pesquisa Te leva A novas ideias Sabe? E aí Quando você Acaba consumindo Muita coisa Você tem que ter Uma boa cabeça Pra selecionar Os caminhos Que você quer seguir E não ir no mais Do mesmo Entende? E eu acho que é um pouco Isso que aconteceu No enredo da Moca Poderia ser O enredo É... É... Sei lá... O enredo do Abdias Do Nascimento Por exemplo Eu tive uma grande Dificuldade De colocar Ele no papel Porque o Abdias Ele... Ele tinha uma arte Muito mais Moderna Sabe? A forma dele se expressar Por exemplo Plasticamente Era muito mais Moderna Mas eu não sei Se isso se encaixaria Também na leitura Do Carnaval Principalmente na leitura Do Carnaval De São Paulo Que é um Carnaval Muito mais Adereçado E etc Não sei E aí eu procurei Um outro caminho E teve gente Que veio falar Pra mim Mas isso não tem A leitura Do Abdias Do Nascimento Mas eu estou fazendo Uma leitura Para as pessoas Conhecerem O Abdias Do Nascimento Sabe? Tipo Eu quero que as pessoas Vão para o desfile Da escola de samba Vão se divertir No Carnaval Mas que elas pensem Sobre aquilo Que elas estão falando O tempo inteiro E isso Só me foi capaz Por conta da pesquisa Sabe? E aí eu pesquisei 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 E criei Essa história Completamente joanesca Né? Sobre a ópera Do Abdias Do Nascimento Porque Essa criação dele No Tem Eu criei A nossa própria ópera Falando sobre a vida dele E Eu acho que é isso Eu acho que Eu poderia levar O Abdias Do Nascimento De uma outra maneira Talvez De um outro De um outro Olhar De um outro Aspecto Mas Graças a muitas Pesquisas Graças aos meus amigos Que estão sempre comigo Eu consegui chegar Nesse ponto Operístico E chegar a pontos Inclusive Por exemplo O meio do desfile Era tão O desfile Era tão Operístico Em sua construção Que por exemplo O meio do desfile Era A gente Falava que era O ponto ápice De toda a ópera Que é quando Acontece o conflito Pra que a gente Tenha um final Da ópera Né? Ou do conto Ou da peça Enfim Porque é na hora Do conflito Que faz as pessoas Pensarem E bateu Exatamente Com a parte Política Da medida de nascimento Então O meio do desfile Da Moca O terceiro setor Inteiro Todas as fantasias Remetem A armaduras Remetem A questões De guerra E tudo mais Só que eu não usei Nenhuma imagem De arma Não usei espada Não usei lança Não usei arma Nada disso Mas era um momento De conflito Da ópera Da vida dele Onde ele ia Para as trincheiras Para falar E aí Enfim Mas Essa construção Desse Essa construção Dessa imagem De guerra De ópera E tudo mais E que são várias camadas Que vão se completando Para que eu construa O desfile da escola De samba Isso só me é Capaz Por conta da pesquisa Sabe? Por estudar E seria bom Se as pessoas Pudessem muito Falar mais Sobre isso E conseguir chegar Nesses locais Sabe? E é por isso Que eu admiro Por exemplo Muito O Bora E o Haddad Que são meus Super amigos Eu amo o trabalho deles Por conta disso Também Amo o trabalho Do Leandro Por conta disso Também Pela possibilidade Estética E conversa Que eles fazem A partir dessas pesquisas A pesquisa Traz A estética A pesquisa Traz a solução E não o inverso Não quando a gente Já tem a solução E depois vai correr atrás Porque a gente Acaba patinando Eu ri agora Porque a Jéssica Falou Todo mundo Tinha que ter Um André De bolso Mentira Você nem gosta De geminiano Para O pessoal Está falando Bastante aqui Deixa eu ver Qual foi o perigo Estou olhando Os comentários Temos Tem a Olha Tem a Jana Chaves Falando Que você já é acadêmico Porque estuda muito O Roberto Fez uma pergunta Legal Qual o perigo Do historicismo Para o salto fantástico Na elaboração De um enredo Ô Roberto Eu acho que O perigo está Quando você Não tem base Para aquilo Sabe Quando você Acaba não tendo Base Para você contar Aquela história Quando você Acaba não tendo Munição suficiente Para isso A gente acaba Caindo Nesses contos E não conseguindo Elaborar Sabe E aí a gente Acaba matando A história Realmente E aí existem Várias formas De se matar A história Como por exemplo A gente fala muito A gente comenta muito No nosso debate Sobre por exemplo O cara falar Sobre a guerra civil Americana E botar roupa Roupa camuflada Sabe De guerra atual Então Isso é Muito O historicismo Ele acontece De várias maneiras Não só com os saltos Nos enredos Sei lá Eu acho que você Tem que ter base Para isso E eu acho que Estudar Estudar Não só Na academia Mas estudar A história Do carnaval Te permite Muito isso As pessoas Têm que conhecer Mais O Fernando Tomplona As pessoas Têm que conhecer Mais A história Do Joãozinho Trinta E aquilo Que ele falava As pessoas Têm que conhecer O Fernando Pinto As pessoas Têm que conhecer O Arlindo Rodrigues As pessoas Têm que conhecer Esses carnavalescos Porque eles já Faziam isso Nos anos Sessenta e setenta Driblando Ditadura Driblando Uma cacetada De coisa E faziam A história Acontecer Sabe E Eu acho Que falta Um pouco Disso Também Acho que Até completando Um pouco Da sua pergunta Anterior Falta um pouco Também De história Do carnaval Sabe Não é só A pesquisa Acho que também Falta um pouco De conhecimento Do carnaval Eu procuro Sempre Eu não tenho Vergonha de falar Isso De me basear Nessas loucuras Do João Trinta Para fazer As minhas coisas Porque Tudo dele Tinha muita Profundidade E eu gosto De viajar Nessas profundidades Dele E eu acho Isso me faz Muito Dos meus Enredos Hoje em dia Tudo Tinha muita Profundidade Mas até Para o cara Que era Leigo Ele se encantava Com aquilo Sem necessariamente Saber De todos Os detalhes Da profundidade Dele Sabe Isso me encantava Demais Eu falo isso Muito Eu amo A história Da Tereza de Benguela Por exemplo Do enredo Eu amo Eu tive Uma época Na minha vida Que eu fiquei Completamente Louco Pelo Pelo enredo Da Tereza de Benguela Porque eu li A sinopse Eu tinha acabado De ler o livro O Brasil é um luxo Eu sempre falo Desse livro Que esse livro Mudou muito A minha cabeça E fiquei Completamente Apaixonado Pela história Que o Joãozinho 30 tinha criado Porque ela tinha Tanta profundidade Eu falo Para mim Que até hoje A história Da Tereza de Benguela Ele queria falar Um pouco Sobre a história Dele também Porque ele tinha Acabado De ser acusado Do assédio As crianças Do instituto dele Ele foi crucificado E aí ele joga Uma prada Eu sempre faço Essa Essa Esse paralelo Entre a história Do Tereza de Benguela A história dele E o universo Que ele criou Da viola de coxa Que veio de não ser Eu amo isso Eu amo isso Porque isso Encanta as pessoas Isso faz as pessoas Amarem carnaval E faz as pessoas Aprenderem mais Sobre escola de samba Sobre história do Brasil Enfim É que o Joãozinho Sempre fazia Uma poética mesmo Ele tinha Uma gramática Uma leitura De mundo próprio Ele criava As histórias Né É 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 Eu acho Que ele partia O Roberto Vai saber Falar mais disso Que eu Porque o Roberto Teve essa Essa Eita Fábio França Entrou na sala Eu sou apaixonado Também Amo Amo demais Beijo pro Fabinho Beijo pro Rodrigo É Eu acho que o João Ele 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 Eu não sei se ele partia De uma coisa tão simples Sabe Eu acho que da ideia Tão simples E aí ele pensava Eu acho que o João Sempre foi um grande marqueteiro Eu acho que faltou um pouco Falta um pouco desse marqueteiro No carnaval Acho que o O Leandro O pessoal tá muito sério Fazendo o carnaval Com muita seriedade É Eu acho que o João Era muito marqueteiro Assim Eu adoro Essa coisa marqueteira Nele E eu acho que ele Viajava nisso Sabe Como que eu vou conquistar As pessoas Pra elas entrarem Nesse meu mundo Que é completamente louco Mas é completamente baseado Ele tá aqui Ele tá completamente Dentro De todas as De todas as datas De tudo isso Ele é baseado E nos livros Nas pesquisas E tal Mas eu tenho que fazer Com que as pessoas Delirem dentro desse meu mundo E eu acho que isso É a escola de samba Eu teria o prazer De, por exemplo Vestir uma fantasia E ir pra rua Por causa disso Sabe Vamos falar um pouquinho Continuando pensando A questão da Continuando a pensar A questão Do processo de criação É um processo de criação Que parte de você Que é o carnavalesco Mas também É conjugado Com uma série De Com uma nuvem De testemunhas De pessoas Que trabalham juntos Ferreiro Marceneiro Costureira Comunidade Compositor Tudo aquilo Aquela multidão Que faz a escola Ir pra avenida Porque ela é uma multidão Pensando um pouco nisso E também no seu papel Quando não foi Esse lugar Principal Quando você foi assistente Fala um pouco Dessa realidade Do assistente O que o assistente faz E também Esses outros lugares Que eu acho Que são muito invisibilizados Esses que eu citei Esses dos Das estruturas Da forma O Fábio França Me chamou essa semana Pra falar exatamente Sobre isso Ele falava assim Nossa amigo As lives Elas são muito brilho Elas são muito glamour E nesse momento Tão difícil Que as pessoas Estão precisando A gente não consegue fazer Poxa, uma live Com o Ferreiro Com tantas pessoas Que tem histórias Pra contar e tal Eu tinha um projeto Com o João Gustavo Mello Pra iniciar agora também Sobre isso Sabe? Sobre trazer as histórias Dessas pessoas Pro público Que consome carnaval Porque é muito importante A gente começar A valorizar isso Eu como assistente Eu sempre me vi No papel De ser um elo De ligação Entre toda a base Do trabalho O carnavalesco E a direção De carnaval A direção de carnaval Foi uma coisa Que veio aos poucos Assim Eu sempre fui contratado Pelos carnavalescos E tal Mas como eu cuidava Muito da parte De barracão Cuido da parte De barracão Obviamente O meu diálogo Com o diretor De carnaval É constante E enfim E uma coisa Acaba levando a outra Cara Eu sempre Eu sempre tive Eu sempre tive a visão Sempre tive essa visão Do quanto a gente Precisa das pessoas Para realizar o carnaval Sempre E sempre tive A preocupação De como essas pessoas Precisam do carnaval Para sobreviver Sabe E me doía Quando eu via Gente que saía Sei lá Uma sexta-feira E não tinha recebido E eu ficava puto Com isso Porque eu Sinceramente Às vezes Eu preferia Sentar na minha cadeira E não pedir Absolutamente nada Para ninguém No barracão Porque a pessoa Não tinha recebido Porque eu achava Um absurdo isso Eu achava um absurdo A gente querer Colocar um carnaval Na rua E não ter noção De que a gente Tem que pagar As pessoas Que estão trabalhando Para a gente Isso me dava Me dá até hoje Nervos Assim E eu sou completamente Fã Das pessoas que fazem Fã 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 E cada ano Que vai passando Eu vou conhecendo Novos profissionais Eu vou virando mais fã Ainda de cada um deles Sabe Eu aprendo muito com eles Por exemplo Eu sou Eu sou assistente Né Sou projetista Eu sou projetista Mas eu não sei soldar Eu não sei dar uma ponta De solda Sabe E aí Quando eu sento Por exemplo Com o meu ferreiro E aí ele fala assim Olha Para estruturar isso A gente vai ter que usar O tubo X Da parede tal Da espessura tal E não sei o que E etc E etc E aí eu olho aquilo Com Eu vejo Eu vejo tanta Tanta inteligência Naquilo Porque ainda tem Uma outra coisa A maioria dessas pessoas Também não são Concussadas em nada Elas aprenderam De um para o outro E o carnaval Continua falando Que é E o carnaval Continua falando Esse discurso De Empresarial Que é uma empresa E não sei o que E etc Mas o aprendizado Ainda está ali De um para o outro Sabe De forma Completamente Como que eu posso dizer Humana Sei lá O aprendizado Ainda está ali Eles não fizeram Um curso para isso E eu fico olhando Aquilo com uma maravilha E aí eu não consigo Dizer para o cara E nunca vou dizer Para o cara Falar assim Ah Mas eu acho que Talvez isso Não Eu tenho Um ferreiro Que eu sou fã Que é o Joãozinho Eu sou muito fã Do Joãozinho ferreiro E o João me ensina Tanto Cara Ele é tão inteligente Eu sou tão fã Dos caras de Parintins Cara Porra Os caras de Parintins Eu tenho prazer De perder De perder não De ganhar o meu horário Do café Sentando com eles No isopor Para conversar E sabe E aos poucos E tirando dele Mas como é que você vai fazer Aquilo ali E aquilo ali Como é que a gente vai fazer E tal Para um dia Eu chegar e falar assim Ah mas e se a gente Fizesse de outro jeito Me metendo a uma coisa Da qual eu não sou Não sou dominante Sabe Eu não domino Essas práticas Eles são os grandes Feitores disso Eu acho que nós Como carnavalistas Como assistentes O máximo que a gente vai ser É Isso não está exatamente Como eu pensei Mas a gente tem que ter A humildade De chegar e perguntar Como que a gente pode Melhorar isso Como que a gente pode Fazer isso Da melhor maneira possível E é assim que eu me levo Eu acho que hoje É Eu tenho Eu tenho Grandes amigos No carnaval Que são Que são Profissionais Mesmo do carnaval Que são Os ferreiros Os marceneiros Enfim Os pintores Etc Eu acho que é muito Por causa disso Porque eu sempre Chego com a pergunta De como Qual é o caminho Qual é a sua solução Para isso Vamos ver Onde é que isso vai chegar E me ensina Me ensina Me ensina Como é que a gente Pode chegar a esse ponto Me mostra como é que a gente Pode chegar naquele outro lugar Vamos descer isso Vamos testar primeiro Depois a gente mata A gente bate o martelo Sobre isso O meu trabalho Como assistente Sempre foi assim E isso Sempre trouxe Uma certa tranquilidade Para as pessoas Com quem eu trabalho Sabe Porque E aí tipo O carnavalês Com quem eu já trabalhei Com quem eu trabalho No caso Eu acho que ele sente Uma certa confiança nisso Porque Eu acabo criando Um vínculo tão grande Com os Com os Trabalhadores Que eu consigo De certa forma Dominar o tempo Daquilo Ou dominar A feitura Daquilo Eu não posso Nem Me comprometer Em dizer que eu domino Mas Eu acabo De certa forma Tendo um elo Muito grande Com essas pessoas E eu acho Que é isso Que faz com que O meu trabalho Seja Seja bem visto Nessa área De assistência Eu fico sem jeito De falar isso Mas é porque É um trabalho Que eu gosto De fazer Eu gosto De ser assistente De carnavalesco Eu não tenho Um problema Com essa coisa Do nome Do carnaval Eu sempre falei Que eu sempre fiz As minhas escolas De samba Em outros lugares Porque De certa forma Você precisa Colocar A sua parte Criativa Para fora E não atrapalhar O processo Da pessoa Para quem você Trabalha Então eu não posso Chegar Para um cara Que eu trabalho Com um certo carnavalesco Que fala para ele Ah mas não é desse jeito Não é desse jeito Eu faria de outra maneira E tal Você pode falar Com uma opinião Mas daí você se ressentir Porque ele não fez A maneira que você quis Ou que você achava Que tem que ser É um absurdo Porque não é o teu trabalho Tu é assistente Então eu acabo desviando Essa minha Essa minha Vertente artística Para os meus outros Projetos menores Então eu pego A escola de acesso Ou a escola do outro Lá não sei o que Desenho não sei o que lá Para botar isso Para fora E não ficar Atrapalhando O caminho de ninguém Porque não é Não é o meu objetivo Ah a gente pode mandar Um beijo Para o Maurício Pina Cara O melhor destaque Do carnaval Carioca Maurício Pina Cara É o grande destaque Do carnaval Do Brasil Do Brasil inteiro Assim É uma pessoa Completamente iluminada Que faz trabalhos Incríveis 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 De quem eu sou Absolutamente fã E tenho o prazer De desenhar Sempre que posso Eu me sinto Enciumado Quando ele não faz Uma roupa minha Em algum ano Porque eu amo Demais esse homem Obrigado por estar Aqui Pina Te amo amigo Ó o Fábio O Franço Está dizendo Corroborando aí Com o que você está Dizendo Com o que você disse O que falta no carnaval É a escuta Com o chão de fábrica Perfeito Exato Exato É porque A maioria dos dirigentes De carnaval Eles não criam Essa Essa ligação Entre eles Um presidente Que eu Amei trabalhar Muito Muito E posso falar isso Foi o Ney Da ilha O Ney Ele tinha uma ligação Com as pessoas Com quem ele trabalhava Que era incrível E nunca deixou De pagar ninguém Nunca deixou De pagar ninguém Não lembro Eu pelo menos Trabalhei lá Nunca vi ninguém Sair insatisfeito E tal Porque o Ney Sempre pagou as pessoas Muito bem Assim Em dia E ele sempre Teve o diálogo Sabe O Ney Era aquele cara Quando ele não podia pagar Ele chamava as pessoas E falava Eu não vou poder te pagar Por causa disso Então se prepare Porque eu não vou pagar Esse dia Mas eu vou pagar No dia tal Eu sou muito Muito fã Do Ney Foi um presidente Absolutamente sincero E viu o Ney E viu o Ney No ano do Kitembo Na ilha Passar mal Assim No corredor Do barracão E falava assim André Meu filho Como que a gente vai levar Esse carnaval Para a avenida Sabe E ele falava assim Puta É muito grande Meu Deus Como é que eu vou pagar Essas pessoas Aí eu falava assim Mas presidente A gente já chegou aqui Mas não tem Para onde fugir Aí ele fala Não meu filho É verdade É verdade Você e o Severo Estão fazendo o trabalho A gente vai ter Eu vou dar o meu jeito Eu vou dar o meu jeito A gente vai fazer Sabe É muito legal isso Sabe E você se sente De certa forma Apesar de eu ser O assistente No ano do caso No Severo Ele fazia O Ney Fazia questão Por exemplo De todo dia Que ele chegava No barracão Entrar na nossa sala E aí Além de perguntar Para o Severo Que era o carnavalesco Para o diretor De barracão Para o diretor De carnaval Ele sentava Na nossa mesa Dos assistentes E perguntava E aí Me fala você Como é que você Está achando o carnaval Está vendo algum problema Você tem alguma coisa Para me contar E tal E aquela conversa Ia te lanchando Ia te lanchando Em resoluções Porque eu Por exemplo Não tinha raprezo com nada Então se eu tivesse Que falar alguma coisa Olha seu Ney Vai dar problema E tal coisa Eu teria a oportunidade De falar para ele Porque Eu acho que falta isso Falta diálogo Falta diálogo Mas antes do diálogo Falta respeito Muito bom Queria que você falasse Um pouquinho também Desse ano de 2021 Que é uma grande incógnita Se Deus quiser O coronavírus A gente vai ter carnaval Vai chegar a vacina Vai dar tudo certo Como é que está Como é que está o processo Para o ano que vem O que você vislumbra Já para a gente começar A Eu assim Eu sou Eu sou completamente Esperançoso Na questão de fazer O carnaval O meu carnaval Ele está sendo tocado A maneira mais responsável Possível A sossego Eu tenho sorte De já estar Toda desenhada E agora Eu vou começar A entrar de cabeça Num processo De cálculo Da sossego Que é Poder começar A vislumbrar Os preços Das coisas E entender Até onde isso pode chegar Ou não Mas isso eu só estou conseguindo Fazer com calma Por conta Dessa infelicidade Desse momento Que a gente vive A Boca Eu já comecei a desenhar O Enquanto já está escolhido Vai ser lançado Dia 15 E tudo mais Eu acho que é assim Eu converso muito Com os meus amigos Alguns amigos São produtores Trabalham com cinema Com televisão Sei lá o que Ou com outras áreas de arte A gente entende Que uma hora Infelizmente Com as coisas resolvidas Ou não A sociedade vai voltar A trabalhar Vai ser um absurdo Para a gente Que não quer que isso aconteça De forma perigosa Sabe De forma que expõe as pessoas Mas o próprio trabalho Vai obrigar a gente a voltar O carnaval Para mim Ele vai acontecer De qualquer maneira De qualquer maneira O carnaval vai acontecer E falo isso Do carnaval acontecer Porque eu acho Eu acho muito ruim A gente só atrelar O carnaval E a escola de samba A questão visual Eu acho que se a gente tiver Que cada um se vestir E ir para a avenida E cantar e brincar Eu acho que carnaval É igual É igual É igual Não desmerece nada Se eu tiver que criar Roupas de TNT Para as pessoas Irem brincar na avenida Porque não teve como fazer O carnaval do jeito Que todo mundo Queria assistir Eu vou ter o maior prazer Em fazer isso Sabe Mas tem que ter Tem que ter Porque é o nosso momento O nosso momento Como sociedade De colocar tudo Para fora E principalmente Nos últimos anos Com essa Essa onda Das escolas de samba Dos enredos críticos Políticos E etc Principalmente É o momento Da gente não deixar De ir para o carnaval Sabe Eu acho que lá na frente Vai acontecer De vai dar tudo certo Eu não Não desacredito De que Vai ter uma vacina Se não tiver uma vacina A própria sociedade Vai criar maneiras De conviver Com essa Com a insegurança Com a ameaça constante Do vírus ou do vírus A gente vai acabar Aprendendo Porque a vida Vai ter que ser tocada De uma maneira ou de outra É E assim O carnaval Eu tento adiantar Tudo o máximo que eu puder Esse meu trabalho De assistência De carnavalesco Sempre permeou muito por isso Não só na parte da criação Mas na parte da organização Do carnaval Então eu sempre Tive nessa onda De organizar tudo Para que os meus carnavalesco Tivessem o máximo De paz e sossego possível Para fazerem o seu trabalho Então Hoje em dia Eu também faço isso por mim Eu não tenho assistente Obviamente Então eu faço isso por mim também Eu organizo tudo Está tudo planilhado Está tudo escrito É E aí eu deixo tudo Já mais chegado Para a escola E ir buscar A sua A sua maneira De fazer essas compras De fazer essas coisas Acontecerem E aí eu só espero Feedback Porque aí eu fico Esperando Falar assim Olha Não vai dar isso Vai dar Vai ter que ser outra coisa E eu pensando É outra coisa Mas eu acho muito chato A gente não dar esperança Para as pessoas Sabe Eu acho muito ruim Os discursos De É não vai ter carnaval É não sei o que Sabe Para com isso Para Porque eu falo isso sempre A gente sempre viu aí Várias escolas de samba Fazerem carnaval De novembro para frente De dezembro para sempre Sempre teve isso Sabe É horrível falar isso Porque a gente acaba falando Ah mas Você toma esse discurso Para E aí E aí a gente não tem Um incentivo Porque aí falo Cara A maneira correta Todo mundo sabe É receber o incentivo E fazer o carnaval Não faz o carnaval Nas datas que recebe Porque não quis Sabe Porque não quer fazer Então assim Não vem agora Querer dar Uma desesperança E desespero Nas pessoas Que gostam de fazer De pular carnaval Que gostam da escola de samba De falar que o discurso É contra Porque o discurso Não é contra O discurso é o verdadeiro Sabe É a verdade Sempre fizeram Sempre deram um jeito De fazer carnaval De um jeito ou de outro E a gente vai fazer Nem que a gente tenha que fazer Em dois meses Em três meses Em quatro meses Não sei quanto tempo A gente vai fazer carnaval Sabe Sim Ah muito bom É Saber que a gente tem Esse horizonte 2021 vai acontecer Independente Do que Está aí No ar Vai acontecer Vai acontecer Mas vai acontecer Principalmente pelas pessoas Que gostam Sabe Principalmente pelas pessoas Que gostam de fazer Entende Sim Até porque É uma boa resistência É É O Gustavo Falou uma coisa maravilhosa Ele falou assim As escolas de samba Elas sofrem De uma crise Desde 1932 Então não vai ser Agora Que a gente vai ter Um grande problema Pelo amor de Deus Desde 1932 A gente tem dificuldade De comunicação Com o poder público A gente tem dificuldade Com dinheiro A gente tem dificuldade Com conservadorismo A gente tem dificuldade Com um monte de coisa E não vai ser agora Que a gente vai esmodecer não É Agora começou Um barulho generalizado Aqui perto de onde eu moro As pessoas estão gritando Eu não consigo ouvir Mas Não Acho que não Não está vazando não Mas está uma Algazarra aqui É A gente Deixa eu ver quanto tempo A gente ainda tem Que é mais de 20 minutos É Beijo Jana Beijo Glelson Esse ano você está Além da Além da Mocidade Unida da Moca E da Academia de Sucentos Você também está Na Independente Tricolor Ou estou errado? Não Não Eu estou Como assistente Deus me livre Eu estou na Mocidade Independente Padre Miguel Como assistente De Carnavalesco Do Fabinho Isso Sim Que é um outro Enredo afro O que você espera Desse enredo Sobre Eu sou independente Eu tenho uma grande Expectativa Ai meu Deus do céu Eu sei É um caso sério Isso Eles mandam mensagem Para mim Tipo Eu não sou nada Eles mandam mensagem Ai como que está Eu não sei como que está Eu não vou saber Como que está Nunca Eu assim Eu sou muito fã Do trabalho do Fabinho Desde sempre Gosto muito Do estilo dele De fazer Carnaval Eu não li nada Eu não li nada Eu só tive contato Com as coisas Que ele já me mostrou A gente está indo Muito aos poucos Por conta desse Distanciamento Eu assim Eu nos últimos anos Eu tenho virado Muito fã Da Mocidade Muito fã Eu fui a quadra Torcer Acho que dois Ou três anos atrás Eu fui dois anos Seguidos em finais Torcer para Samba Enredo Porque eu amo Samba Enredo Acho que a base Da escola de Samba É o Samba Enredo E aí Eu nem sou a Mocidade Mas fui para lá Para torcer pelo Samba Que eu queria Que foram os dois Sambas Do Altair Veloso Que eu sou apaixonado Por esses anos Fui para lá Torcer com o meu amigo O meu compadre Gustavo Que é química Independente do Enfro E eu espero Que seja um grande Carnaval A Mocidade É uma coisa linda 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 Que eu adorei Nesse pouco contato Que eu tive Com o Marino Que é o diretor de Carnaval Que é a vontade De fazer Carnaval Graças a Deus Ele se recuperou Graças a Deus Ele se recuperou Exatamente E o Marino Me passa muita vontade De fazer E tesão De fazer O Carnaval E eu acho Eu adoro Ele é igual O Iusinho O Iusinho também É muito assim E eu adoro Esse tesão De fazer Carnaval E ele fala assim Nossa, você vai adorar Trabalhar com a gente Você vai ver Porque a gente Quer fazer Carnaval Para ganhar E não sei o que E eu adoro Eu fico apaixonado Por essas coisas Que me dá Muita Muita força Sabe De chegar lá De trabalhar E não sei o que Eu tenho uma coisa Com a escola de samba Eu já falei isso Mas eu vou dar Uma repetida A questão Da disputa Da escola de samba Me encanta demais A questão Do Pensar o Carnaval Como disputa Isso me encanta Muito também Eu adoro isso Eu adoro Gosto mesmo De verdade Eu gosto Pode falar Sabe uma outra coisa Eu gosto Dessa coisa Da campeã Ficar com uma mensagem Pro ano Todo Por exemplo De lavar Exato E aí a gente Vê essas coisas Eu vejo Essas coisas Por exemplo E aí eu fico Olhando assim Eu falo Cara Eu amo Escolar de samba Eu gosto De cara Bom demais Eu amo 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 Demais Cara Cridemar Outro artista Incrível Que me ajudou Muito Ano passado Puta Ator Cara Grande ator Negro Cara Amo 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 Que me ajudou Muito ontem Me ajudou muito Ano passado No processo Do abdiz do nascimento Também Lindo Ele e a Paulinha Foram incríveis Enfim Eu gosto muito Essa coisa da disputa Da escola de samba Gosto mesmo Gosto Da escola Que cutuca A outra E não sei o que Eu acho Essa coisa saudável É gostosa E isso faz A gente querer Ainda mais carnaval Eu gosto Eu sou da arquibancada Então eu fui criado Da arquibancada Então eu gosto De ver a outra correr E não fecha o portão E não fecha o portão E quanto tempo Vai chegar A estratégia Da escola de samba Também me encanta muito A gente já vai começando A encaminhar Para o final Aqui Acredito que Hoje Hoje foi incrível Foi uma das lives Mais Mais legais Que a gente teve Ah que legal Que bom Eu estava morrendo de medo Eu também Até porque é minha primeira live Na verdade Ah que bom Eu tenho meus alunos E meus colaboradores Pessoal Do Quilombo Que somos todos Uma grande família Eu, Luciano Biven Então Mas eu mesmo Nunca tinha feito Então foi uma live Muito boa Quero te agradecer Por essa força Por esses momentos De emoção De relembrar a história Da sua mãe Ah obrigado Eu que agradeço Então Resgatando aí Essa força Da mulher negra Que eu acho Que é o que Fundamenta A nossa cultura Fundamenta A nossa cultura Como Como povo Então Mandar um beijo Para a sua mãe Eu só Não lembro o nome Antônia 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 Então Mandar um beijo Para ela E aí Queria que você Colocasse Os seus últimos Suas considerações O que você espera Uma mensagem De artista De homem preto Para a gente Para a gente Ficar forte Eu vi Eu vi Botaram Há pouco tempo Não Já tem Há bastante tempo Uma fala Do Joãozinho Em 30 Se eu não me engano É no Roda Viva Que ele Perguntam Para ele Assim Ah João Você tem vontade De ocupar Um cargo público E aí ele fala Assim Eu já exerço Um cargo público Fazer carnaval É exercer Um cargo público O João tem sempre Coisas a nos ensinar Enfim Eu não Eu não Eu não sei Até que ponto É É Eu sou uma voz Sabe Mas eu me esforço Muito Para ser a melhor Voz possível Eu nunca quis ser Não quero ser O melhor de todos Mas eu quero ser Alguém que faça Diferença Sabe Eu quero ser alguém Que chegue E que seja Lembrado Pelas coisas Que eu puder Fazer Sabe Eu amo Fazer carnaval Eu amo Fazer escola de samba Tenho pavor Do discurso De Ah eu faço carnaval Porque eu não preciso Fazer carnaval Sabe Você não precisa Dar espaço Para quem faça Dar espaço Para quem queira fazer Eu estou aqui sim Para representar Os meus Sabe Eu quero muito Que a galera negra Venha comigo E não Não estou puxando Um bonde De 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 fãs Não é isso Eu quero poder Abrir porta Para os meus Também E para os que não são Também Que quiserem participar Do carnaval Venham participar Sim Das escolas de samba Confiem sempre Nas escolas de samba Confiem Confiem nas escolas de samba Confia que a gente Vai estar sempre aqui Sabe Vai estar sempre Fazendo carnaval A gente vai estar Sempre podendo falar Confiem nos artistas Das escolas de samba É lindo A gente poder ver de novo O protagonismo Dos carnavalescos Nas escolas de samba O carnavalesco Voltando a ser protagonista Do discurso Da escola de samba Porque é artista Sabe É artistas E só os artistas Conseguem fazer Essas revoluções Que a gente vê Pelo mundo A revolução Vem sempre através Da arte A revolução Vem sempre através Da cultura Eu tenho prazer Sou muito grato A Sossego Sou muito grato As pessoas da Sossego Por me permitirem Fazer carnaval Por me permitirem Estar nessa possibilidade De poder falar De poder fazer esse enredo O enredo indígena Da Sossego A princípio Nem é o meu lugar De falar Sobre o tema indígena Mas eu vou fazer Disso um grande momento Pra escola de samba Sabe Eu vou me virar Ao verso Pra fazer disso Um grande momento Pra escola de samba Porque a gente tem E a gente Que é preto Na escola de samba A gente tem que entender Que a escola de samba Nasceu também Pra ocupar isso Sabe Preto tem que falar Também De outras culturas O O O O Eu não me lembro Agora quem foi Que me falou No dia do desfile da Moca E aí eu falava assim Eu falava que tava Um pouco chateado Porque tinha Eu acho que foi o Rodrigo França Que me falou isso Ele falou Eu falava assim Ah mas tá muito dourado Tem muito rococó Não tá com referência Não tá com tanta referência preta E tal E ele falava assim Não André A gente tem que se ver Também nesses espaços A gente tem que se ver A gente tem que se ver Como luxo A gente tem que se ver No rococó A gente tem que ocupar Porque eles também Porque eles também ocupam As nossas artes O nosso visual É o famoso Essa ocupação deles A gente também tem que se ver Nesses lugares Porque senão A gente nunca vai se integrar A esse mundo Porque o mundo Foi construído A imagem e semelhança Do branco Deles Do europeu E a gente tem que se enxergar Dentro disso E eu fico muito feliz De poder fazer um pouco Desse trabalho Fico feliz De ser um artista negro Que está conquistando Aos poucos O meu espaço Como eu já falei Eu não tenho Grandes pretensões Eu só tenho a pretensão De ter sempre O meu espaço De fazer aquilo Que eu puder fazer Por mim Pela minha família Pelos meus amigos Pelo meu povo preto Sabe E pelo povo humilde Desse país Por onde eu puder falar Por onde eu puder Conversar sobre isso Eu fico Eu fico Estranhamente lisonjeado A moca também Por sempre me abrir A moca é uma escola Que tem sido uma mãe Para mim Por isso eu posso falar Que fui criado Em São Paulo Torcendo para o vai vai Por me identificar Como uma escola preta Dentro do carnaval De São Paulo Fui muito feliz Ali dentro Mas hoje Quem me abre espaço Quem abre espaço Para a negritude Falar Da maneira que ela quiser É a moçadinha da moca Então respeitem O poder de fala Da moca Respeitem o espaço Que a moca tem E abracem a ideia Da moca De querer falar Um pouco sobre isso Porque quem está Fazendo o carnaval Da moca É gente preta também Sabe O carnavalesco é preto O intérprete é preto O mestre Sala E a porta-bandeira São pretos É uma escola Que está se abrindo Para falar sobre isso Ela tem o direito De falar sobre O que ela quiser Mas ela está querendo Poder fazer a diferença Nesse momento Então abracem também Essa oportunidade Da mocidade menina da moca De fazer esse carnaval Sobre essa negritude E é isso Eu fico Eu fico com a pureza Da resposta das crianças Sabe Sei lá Cara Eu sou muito ruim Dessas mensagens Mas eu fico muito feliz De poder estar aqui Fiquei extremamente feliz De conhecer o Quilombo Muito feliz Porque A Lilian Bragança Faz um trabalho Muito parecido Lá em São Paulo Que é trazer Essa mensagem Da negritude Para dentro do carnaval Trazer a consciência negra Para dentro do desfile Da escola de samba Sabe E eu gostei demais Fiquei muito feliz Ouvi um pouco Da live do Guilherme Que vocês fizeram Com o Guilherme Que é outro artista preto Que está surgindo também Sabe Então abracem o Guilherme Também Abracem a possibilidade Do Guilherme Estar fazendo carnaval Sabe Abracem outros artistas pretos Dentro da escola de samba Porque a gente vai Aos poucos Conseguir chegar lá Muito obrigado Quero agradecer a você Quero Em nome do Quilombo Desejar que você Continue sendo inspiração Para as próximas gerações Porque outras gerações Virão Eu ainda estou me inspirando Oi? Eu ainda estou me inspirando muito Eu ainda tenho muito E eu tenho certeza Que as crianças E adolescentes Da comunidade Das comunidades Que você Atende Como o Carnavalesco Olham para você E olham com orgulho Porque é uma posição Artística Intelectual Uma posição política Uma posição importante E que a gente Aprende muito Também Observando Ainda tem muita gente Que olha com certa Desconfiança Ainda tem muita gente Que olha com desconfiança Mas eles vão aprender Com o tempo A gente vai acabar Ensinando essas coisas Com o tempo A gente tem que ter paciência Porque nada se constrói Do dia para a noite Absolutamente nada A gente tem que ter paciência E ocupando os espaços Aos poucos Que vai dar certo É, como diz a sabedoria africana Nada vem muito fácil Tem que ser Nada Um esforço Que você sempre seja reconhecido Pelo seu esforço Pelo seu brilhantismo Pela sua inteligência E pela sua coragem Muito obrigado Foi um prazer Pessoal, agradecer a todo mundo Que esteve Que esteve durante quase duas horas Praticamente duas horas Com a gente Muito foi lindo Agora vai ter Vamos citar as pessoas Que elas se sentem Abraçadas Daqui a pouco vai ter Daqui a pouco vai ter outra live No No João Gustavo Melo Acabam sempre com a vila Mas vamos lá Eu tenho muita gente legal aqui Fabinho de novo Sou fã do Fábio Muito, muito, muito fã Desde que eu conheci ele Eu sou apaixonado por esse homem Incrível que ele é Gustavo Melo Incrível Pina maravilhoso A Jana A Jana que é irmã Da minha comadre Jéssica Jana Eu te amo Sou muito fã Muito fã seu Você é uma mulher Incrível Inteligentíssima Mega guerreira Eu sei muito Tudo que eu sei Da sua história Foi através da Jéssica E eu sou muito seu fã Absoluto Da Jéssica também Que é uma mulher Que eu amo demais Aldria também Um prazer O André Wander Que eu acompanho muito pouco Desculpa Não é que eu acompanho pouco A gente se conhece pouco Acho que a gente Não teve o prazer ainda De conversar pessoalmente Mas que eu acompanho muito O teu trabalho também É um prazer te ver aqui Muito obrigado Glelson Deixa eu falar uma coisa Sobre o Glelson Muito rápido Eu acabei O Glelson É outro artista preto Do Carnaval de São Paulo Que merece reconhecimento Que foi muito sacaneado E o Glelson É um cara Genial Genial Eu sou muito fã Do Glelson O Glelson Fez o enredo Do fim do mundo Antes do Paulo Barro Aceitem Aceitem Ele fez um puta trabalho Nas escolas de base De São Paulo É um cara genial É um cara genial Descansar Agora um pouco Porque já tem uma Já na sequência daqui a pouco Você vai participar Dessa próxima? Não, não Eu vou só assistir Eu gosto de dar risada A gente vai estar no YouTube Se o pessoal quiser Dá uma olhada lá Quilombos do Samba Arroba Quilombos do Samba Lá no YouTube Também vocês nos encontram Tá bom? Um beijo Fiquem bem Beijo, beijo Beijo a todo mundo Obrigado Obrigado Quilombo Foi incrível Fiquem em casa Fiquem em casa Não saiam Exatamente Se sair mais Será o projeto Axé pra todo mundo Tchau, tchau Tchau Tchau